O governo retomou a política de estoques públicos, ferramenta que garante a manutenção do preço dos alimentos. Desta vez, foi anunciada a compra de 500 mil toneladas de milho que serão armazenadas para estabilizar o preço do produto no mercado. Um investimento de 400 milhões de reais. Estoque público é quando o governo compra parte da produção de um grão e armazena. Se o preço disparar no mercado internacional, a companhia de abastecimento vende o produto guardado e derruba o preço para os brasileiros. Se a produção for muita e o preço cair, o excesso do grão é comprado pela Conab e vira um novo estoque público. Assim, o preço não cai a ponto de dar prejuízo para o produtor rural. É fundamental que uma empresa pública faça esse controle. Agora, neste momento, em muitas praças brasileiras, o milho está abaixo do custo de produção entre a Conab. Garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do possível, baliza o mercado. A estratégia é antiga, mas foi retomada agora com a compra de 500 mil toneladas de milho. Como a produção do grão deve bater recorde na segunda safra, o preço deve cair. Enfrentar a inflação dos alimentos, dar garantia aos agricultores que resistiram a tempos tão difíceis no campo, plantando, produzindo, de que se eles plantarem através de um preço mínimo justo, compensador, se tiver uma produção em excesso, nós temos as condições físicas também para fazer o armazenamento. Estão autorizados a vender milho para o governo federal os produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. Quanto cada produtor pode vender varia de acordo com o Estado. Os interessados em vender milho devem estar no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, o SICAM, e procurar a regional da Conab para orientações. Um país soberano, ele tem que ter soberania alimentar, ele tem que ter a capacidade de alimentar o seu povo.